Por a psicologia da personalidade humana A diferença entre nós é revelada no drama Imagina o nosso último dia Amanhã só onde nós existia E a terra voltaria a estaca zero Qual o Adão de nascer Num novo império um chavalo sozinho sem pais Não o poria longe das pessoas que precisa mais E mais talvez um cota Mas para que dar uma chance quando o fim já está à porta Um magnata sem nota, um ressaca sem droga Na simplicidade nada falta, nem sobra E o lixeiro apanha o quê? Quando chega ao contentor o nosso desperdício não vê Seria inútil como um bofia Sem ninguém à volta a quem iria dar cota Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Bem, bem, isso há muito pouco quem Só és tu quando ficas sem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Bem, bem, isso há muito pouco quem Só és tu quando ficas sem Nada Nada, 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 nada Nada Como um psiquiatra sem esquizofrénicos Um hospital sem médicos Uma cunha sem um falso médico Tês um cartão de plástico Sem crédito Parece-te hipotético Porém até o preconceito mais patético é genético Em causa tal ciclo ridículo Ao contorná-lo desvendo o mito neste capítulo É pontacente Estamos ligados rumo no átomos Queremos paz Mas o silêncio farta-nos E ao desprezar a vida ela mata-nos Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Bem, bem, isso há muito pouco quem Só és tu quando ficas sem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Bem, bem, isso há muito pouco quem Só és tu quando ficas sem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Bem, isso há muito pouco quem Só és tu quando ficas sem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Tiram-te tudo e não és ninguém Pois quase ninguém vive para ser bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri